MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui na loja Automotivo de Jundiaí, é rapaziada, viemos ver aqui a segunda loja, ou a primeira, dependendo do ponto de vista de cada um, aqui em Jundiaí, muito legal, ela é localizada no shopping Jundiaí, centro de Jundiaí, olha só, vamos dar uma geral aí para a galera ver, olhar as novidades que tem aqui na loja, curtiu, tudo é simples, basta ir nas redes sociais mesmo da Automotivo né galera, vocês vão encontrar aí as miniaturas que nós estamos filmando aqui, tá bom galera? acompanha aí, vamos mostrar a novidade para o canal para vocês aí, a novidade para vocês. MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscrevam搬有 鈴 Marketing. criançada, sabadão a criançada quer ver nas lojas, né, quer visitar as lojas, de Lego que legal aqui é tudo Lego rapaziada aqui essa aqui não é de Lego não, essa é de carne mesmo, né Cindy, dá um oi pro pessoal aí eee tudo mais estão aqui aqui temos Ferrari também tudo escalando pro 24 o preço dá uma variada, mas tá entre aí a faixa de 270, né temos aqui que tá 300 e assim vai galera essa está 229 tem uma variada tem uma variação aqui é uma linha nova que você tá colecionando da escala 1 por 24 da Califórnia olha o Falam olha o Falam aqui pra você montar aqui da Burago 260 e dá uma variada no valor, né rapaziada depende muito da miniatura você precisa de uma variada então não é qualquer uma esse valor aliás que legal da Porsche escala 1 por 24 bacana, hein rapaziada aqui tem mais alguns hot wheels aqui tem barco, ó aqui um cult bar aqui na vitrine olha que legal essa daqui, rapaziada essa escala é maior do que 1 por 18 não sei se é 1 por 8 alguma coisa assim mas é bem grande ela eu acho que é um pouquinho menor que 1 deve ser 1 por 14 essa daqui, rapaziada provavelmente essa escala é 1 por 14 aqui mais velozes e furiosos aqui são os que estão na vitrine tá pessoal olha só que legal essa com certeza é 1 por 18 as Fórmula 1 do Senna 1 por 18 mais um capacete aqui mais o retrato olha que legal olha só que legal isso daqui tá na faixa de 1.099 600 e pouco depende da miniatura olha que linda essa BMW valeu 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 pra quem curte Fórmula 1 rapaziada a miniatura tem bastante aqui aqui tem de 799 tem 990 500 e pouco essa Ferrari aqui ó essa também praticamente 600 reais cada uma escala 1 por 18 as Porsche pra quem é apaixonado por Porsche olha uma mais bonita que a outra aqui rapaziada olha isso aqui temos os Mustangs na faixa de 600 500 de repente aí de repente aí o Mustang olha os Gozola aí Scania Fusca Scomboza SP2 bem legal aqui aqui temos mais miniaturas a escala por 18 mostrou esse daqui é da época da se eu não me engano esqueci agora mas é de 85 é da Lotus né da época da Lotus rapaziada olha que legal aqui rapaziada quem gosta do homem de ferro ó esse é o menorzinho a mala aqui ó essa aqui é a maior olha que legal muito top né rapaziada as menores estão praticamente por 400 reais e a marola na maior ali 2,490 top hein rapaziada aqui os carros do Batman olha só quem curte quer colecionar os carros do Batman aqui já tem uma bela coleção os preços dá uma variada também saúde pequeno tchau tchau vai com Deus meu família depois mando mensagem também eu volto viu obrigado muito obrigado aqui escala por 24 rapaziada o preço tá 279 cada dessa ala aqui essa aqui também ó todas aqui 279 cada uma aqui tá 300 399 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 aqui tá na média de 600 cada aqui 500 399 tem uma Toyota aqui ó acho que é o Super acho que é o Super acho que é o Super aqui os clássicos antigos ó lá ó tá na faixa de 989 969 olha que essa 1319 600 reais ó 300 não 600 reais né 599 linda hein rapaziada aqui áudio ó olha que legal áudio ATT escala por 18 1544 olha uma BMW aqui BMW tá bom preço 699 ó bonitona a BMW a outra áudio aqui ó linda hein escala por 18 549 acho que é isso ou é 5.000 não acho que é 549 mesmo aqui ó é essa daqui já é 1599 top rapaziada pra quem curte escala por 18 tem bastante miniatura diferenciada aqui é isso aí rapaziada aqui eu mostrei pra vocês olha que legal ó focos tudo escalando por 64 aqui tá rapaziada pode rali muito legal é isso aí aí galera ó um bar 64 olha que perfeita essa aqui pra quem precisa aí ó problema de ferro bastante coisa bacana rapaziada chaveiro é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado mais um tour aqui na loja automotivo em Jundiaí agradeço ao Fábio obrigado aí Fábio por tudo estamos aí finalizando este vídeo muito bacana aqui na loja no shopping Jundiaí aqui na automotiva galera não esqueça de compartilhar não se esqueça de dar aquele like pra apoiar nosso canal e até o próximo vídeo tchau tchau fui eO UUU anda e 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma